Bem-vindos ao B de Barbário, a gente vai falar sobre o lugar e a vergonha de Anir No. Bom, pessoal, esse é mais um vídeo especial aqui do canal, que vai passar durante a Flip de 2022, se você estiver vendo no dia em que esse vídeo for ao ar ou na semana em que for ao ar. E Anir No é, de longe, a autora que mais teve destaque nessa Flip, não só porque ela já vinha fazendo sucesso com essas edições lindas que a Fósforo tem publicado dela aqui no Brasil, mas também porque entre o anúncio da vinda dela e o evento, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Inclusive, eu vi boatos de que ela não vai fazer agendas posteriores aqui no Brasil, porque ela tem que cumprir deveres com relação ao Nobel. E, bom, eu já tinha lido dela o acontecimento, eu li um pouquinho antes de ir assistir ao filme, eu fiz uma resenha pra você aqui das duas obras, então vou deixar aqui nos cards caso vocês queiram ver. E aí eu escolhi esses dois outros livrinhos dela pra falar com vocês, realmente por serem os mais curtinhos, e como os anos é considerada a maior obra, eu geralmente costumo deixar a maior obra pro final com uma cereja no bolo. E aí eu pensei que se eu quiser fazer uma resenha dupla dele com o jovem, que é o próximo livro dela que tá sendo lançado aqui no Brasil nesse momento, né, o lançamento oficial é na Flip, e eu sei que ele é pequenininho de bolso, tem 36 páginas, então eu pensei que eles acabam se equivalendo na hora de fazer a leitura pra um vídeo próximo. Me digam aí se vocês já leram alguma coisa da Anirno, se vocês têm vontade de ler, é muito importante pra mim entender aí o que vocês estão lendo, eu não sei se vocês estão muito familiarizados com ela, eu acho que ela até deu uma bombadinha, mas eu acho que ela bombou em alguns círculos, então eu vejo que isso fica meio restrito. O Lugar é o livro dela que eu sabia que seria muito importante, o Lugar, assim como os dias, são as obras centrais da literatura da Anirno, que é uma autossócio-biografia, que significa que ela vai explorar questões sociais francesas a partir da biografia individual dela, então assim como no acontecimento, ela vai conversar com a gente, contar a sua história, fazer paralelas com a história da França, e ela vai fazer algumas interferências no texto, pra falar desse próprio processo de fazer literário. Aqui no Lugar, a gente vai ter um debate bem amplo, né, o acontecimento foi sobre o aborto que aconteceu com ela, a vergonha foi sobre um fato específico que aconteceu com ela, mas o Lugar, ele na verdade é sobre uma quantidade bem grande de anos, que são bastante formativos na vida da Ani, que é quando ela era pequena, então os pais dela vêm de uma origem bastante humilde, e colocam ela na escola, e ela começa a superar os pais, academicamente falando, e começa a ver conflito e distância criada entre eles. Então esse livro aqui vai refletir muito sobre a visão que a família Danirno tinha sobre os lugares sociais ocupados por eles na sociedade francesa, e é muito triste em diversos momentos ver como esse pai quer estar feliz pela filha, mas ele não sabe como estar feliz pela filha, ele consegue admirar que ela tem uma casa, que ela tem tudo o que ela precisa pra viver, que ela acendeu socialmente, mas ele não consegue entender o que significa ter uma mesa tal, ou ser portador de tal coisa, ou livros importantes, pra ele é muito difícil conseguir realizar essa conexão. E ao mesmo tempo que é muito bonito, é muito doloroso, porque a gente entende que, de certa forma, esses pais foram privados de uma festa de comemoração por todos os anos de trabalho que eles tiveram pra poder colocar essas crianças em milhares de escolas, colocar comida no prato, e não é algo que seja e que a gente veja como inerente da personalidade Danirno, não, eu acho que é uma questão mesmo de uma barreira social que se cria, porque essas duas pessoas de uma mesma família passam a habitar espaços diferentes, e eles partem de um espaço diferente, né? Se o pai da Ani chegou a uma classe social já adulto, por causa do próprio trabalho, a gente tem a Ani partindo a história dela desse momento social, então ela vai além, ela supera o pai. E isso, principalmente na relação, acho que filha e pai, é muito complexo, porque existe um fator que ela não expressa aqui, eu acho, pelo menos, de uma forma tão evidente, mas existe uma questão do machismo também, de tentar compreender essa figura da mulher com a liberdade que é conquistada através desse emprego, desse estudo e tudo mais. Já em A Vergonha, a Ani Ernau, ela parte de um momento na vida dela, aos 12 anos, em que o pai dela e a mãe tiveram uma discussão tremenda, e o pai dela parte pra cima da mãe com uma arma branca, ela desce, porque escuta os gritos da mãe, vê a mãe e o pai nessa situação, o pai desiste, ele não faz nada com a mãe, mas ela fica com essa imagem gravada pra sempre. E é interessante ter lido esses dois livros juntos, porque A Vergonha vai falar sobre esse lugar social de fazer coisas. Então, é uma dicotomia entre o que ela pode na casa dela, em que, apesar de ter um dinheiro um pouquinho melhor, eles são pessoas de classe baixa, e eles agem como pessoas de classe baixa, então, por exemplo, eles não usam roupão por cima do hobby, e aí tem um momento em que tem um constrangimento por causa disso, de um atender à porta sem ter o roupão, e tem um espaço em que é o espaço da academia, é o espaço da gente rica, é o espaço das pessoas inteligentes, como eles enxergam, né? Essa dicotomia. E aí, a Nirna vai falar que a vergonha pra ela, ela existia em todos os momentos da vida. Então, assim, ela sempre já saía de casa pressupondo que ela ia passar vergonha, não era algo que a espantava quando acontecia. E aí, ela diz aqui que essa vergonha específica do pai ter agredido a mãe é a única vergonha que ela não conseguia colocar numa caixinha de em que lugar isso era socialmente aceitável. Então, ela não podia contar pra ninguém, e aí ela fica com isso entalado na garganta por muitos anos. Tanto que, se não me engano, o acontecido é de 1952, e ela escreve o livro em 96. Então, a gente passa aí 30 e poucos anos, acho que 35 anos, em que ela não consegue refletir a respeito disso até conseguir colocar no papel. Esse aqui também foi o livro que eu entendi como o que possui mais dessas conversas da autora com o seu leitor acerca do fazer literário. Por um lado, eu acho que isso propicia pra gente que esse livro seja uma chave interpretativa de algumas outras questões da Ernau, porque como ela evidencia o processo um pouco mais explicitamente aqui, a gente consegue pegar algumas das coisas que ela disse sobre esses processos e jogar como luz aos próximos livros que forem lidos. Então, tem esse fator bastante interessante e que eu queria destacar aqui. Mas são dois livros super curtinhos, e nessas duas edições da Fósforo, a gente tem a tradução da Marília Garcia, eles têm uma fluidez muito grande. Eu sei que às vezes a pessoa não consegue ler, não por causa da fluidez do texto, mas por causa dos temas abordados serem pesados. Eu senti que O Lugar foi um texto que pegou muito pra mim, mas ele não me fazia querer parar pra digerir. Ele me deixava sedenta pra continuar e tentar entender como que aquela família lidou com isso ou não lidou com isso. E eu acho sensacional essa possibilidade da não resolução da literatura. Mas eles são curtinhos, eles são rapidinhos de ler, mas eles não são gostosos, eles não são delicados. Eles são prazerosos de ler porque você entende que a autora manda muito o que ela tá fazendo. Você se sente muito íntimo por essa questão de ela explicar como ela faz a literatura dela, mas de modo geral, ela vai tratar de assuntos bem espinhosos. Porém, eu tenho gostado muito de acompanhar a Nirno aqui no canal e eu espero continuar aí junto com as publicações da Editora Fósforo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Ela ficou um pouquinho mais curta, mas exatamente porque eu já fiz dos dois juntos acaba ficando com informações que se repetiriam unidas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, porque eu ando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Vocês também podem curtir o vídeo que ajuda a divulgar na plataforma e vocês podem apoiar o canal através do catars.me barra B de Barbary. É a forma que você tem de apoiar a partir de R$8 mensais financeiramente com esse meu projeto. E não se esqueçam de deixar aquele comentário massa sobre qualquer assunto que eu tenha abordado aqui em um dos dois livros. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.